Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô ótima, acabei de voltar de uma viagem lá pro Porto, lá pro norte de Portugal minha segunda vez na cidade e eu simplesmente amei, eu amo a cidade do Porto é uma das minhas cidades favoritas aqui de Portugal, sem dúvida nenhuma eu tenho aí algumas coisas pra dizer pra vocês em relação a preço, a custo de vida, a custo aí de turista no meu caso, porque eu não sou moradora lá do Porto, mas eu posso dar aí a minha visão de turista e também de algumas coisinhas, de alguns preços que eu andei observando por lá pra trazer aqui pra vocês, que eu sei que é um tipo de vídeo que vocês gostam bastante de saber aí quanto que custa cada coisa, se é muito caro, se é muito barato, se é mais barato do que o sul se é mais caro do que o sul, como é que é, como que funciona e então eu resolvi trazer esse vídeo, esse tema pra vocês hoje, tá bom? então vamos lá, eu passei 3 dias no Porto, tá? e realmente, eu já tinha essa noção, mas nessa minha viagem, como eu prestei muito mais atenção eu percebi que realmente o Porto não é uma cidade tão cara quanto outras cidades aí do centro e do sul de Portugal, tá bom? eu moro na cidade de Évora, pra quem não sabe, que fica na região do Alentejo e Évora, claro, né, claro que Lisboa continua sendo a cidade mais cara não tem jeito, é a capital, é onde tudo acontece então tem muita gente, é muito populoso, é a cidade mais populosa de Portugal então, obviamente, é a cidade mais cara, não tem como, né? mas, assim, Évora é uma cidade muito cara, tá? Évora, se eu não me engano, tá aí no top 5 da cidade mais cara de Portugal, por exemplo, né? claro que quanto mais central, mais caro ficam as coisas e quanto mais fora do centro, mais barato fica isso é normal em qualquer cidade, né? mas, pelo menos, pelo que eu observei lá no Porto, né? tem coisas muito mais baratas do que aqui em Évora que é uma cidade muito menor então, Évora é uma cidade de 67 mil habitantes o Porto é uma cidade de 200 e tal mil habitantes ou seja, é muito maior do que Évora mas tem coisas muito mais baratas por exemplo, a alimentação eu fiquei impressionada com os preços dos restaurantes no Porto, gente sério, eu fiquei impressionada é muito mais barato do que aqui é muito mais barato do que Lisboa pra vocês terem ideia, eu paguei num prato de bife, de frango era, tipo, uns 3 pedaços de bife grande com arroz, com salada tipo, um prato grande mesmo uma dose grande, daria pra duas pessoas eu paguei sabe quanto? 4 4 euros no centro do Porto ficava lá na Praça da Batalha na rua do hotel que eu fiquei eu paguei 4 euros em um prato de comida eu comi bem eu fui pra Matosinhos também que não fica na cidade do Porto mas fica ali na região né? e eu paguei 4,60 em um prato de bacalhau prato de bacalhau com uma saladinha de arroz fradinho também era uma dose grande daria pra duas pessoas tranquilamente nem conseguir comer tudo eram uns 3 pedaços assim de bacalhau enorme eu paguei 4,60 aonde que a gente paga 4,60 aqui em Évora ou lá em Lisboa? não, não se paga claro que tem restaurante de tudo quanto é preço lá é óbvio, né? você encontra restaurantes caríssimos também mas eu digo assim se você procurar, né? um restaurante normal lá naquela zona mesmo na zona turística não dizendo isso fora da zona turística não, esse restaurante que eu falei ficava ali mesmo na rua, na Praça da Batalha que é uma praça conhecida é uma praça turística e eu paguei esse valor, tá? então eu achei super barata a alimentação lá o McDonald's, por exemplo eu andei dando uma olhadinha nos preços é muito mais barato do que o McDonald's lá em Lisboa lá em Lisboa eu acho que o meu do Big Mac eu acho que custa cerca de 6 e pouco aqui em Évora custa 4,95 tá? um... ai, como se fala em português? um mil, né? um mil do... do Big Mac e lá no Porto é o mesmo preço que de Évora tá? é 4,95 então o Porto que normalmente tem um salário maior do que aqui em Évora tá? normalmente o salário base eles pagam mais do que o mínimo lá no Porto e o custo de vida é mais barato do que aqui, por exemplo é uma coisa que me impressionou o McDonald's é o mesmo valor do McDonald's aqui de Évora e a maioria dos restaurantes pelo menos dos que eu vi normalzinhos, né? sem tanto luz custa mais ou menos por essa faixa 4 e pouco 5 e pouco 7 e pouco eu paguei numa francesinha na beira da ribeira sabe onde é a ribeira? eu mostrei no meu vlog pra vocês onde tem a ponte, né? Dom Luiz I e tem a ribeira aquela parte de baixo ali que fica bem mesmo assim ao pé do rio né? e eu parei num restaurante ali que eu sentada no restaurante eu via a ponte e eu via o rio que normalmente deve descer que é um valor caríssimo que tá ali na zona super bega turística sabe quanto que eu paguei pra uma francesinha? 7 e 50 eu paguei 7 e 50 e uma francesinha que a comida típica é no porto na beira do rio na beira ali da ponte sabe? então achei muito muito barato a alimentação lá e o mercado também não varia tanto o mercado eu acho mais o preço deve ser mais ou menos uniformizado assim, né? em todas as regiões porque eu não assim, o mercado não entrei no pico doce que é normalmente que eu compro aqui também em Évora eu achei o preço bem parecido não tem tanta tanta diferença, tá? eu passei em frente também de alguns salões de beleza, por exemplo e eu achei os preços bem cômoda também então eu vi até unhas assim, por 4, 5 euros claro que não unha de gel mas unha normal cabelo pra pintar o cabelo 15, 20 euros o que é mais ou menos o valor aqui de Évora em Évora você ainda encontra até mais caro do que isso então achei bem barato o transporte, tá? eu andei de metro, né? de metrô lá no porto o metrô é bem mais barato do que Lisboa, por exemplo Lisboa se eu não me engano acho que é 1,45 uma zona próxima tá? e no porto uma zona próxima é 1,20 então é mais barato do que Lisboa tá bom? hospedagem a hospedagem também é mais barata do que Lisboa tá? ali no centro centro você encontra a hospedagem por volta dos 40 euros 50, 60 em uma região boa tá bom? o que também não varia tanto em Lisboa em Lisboa claro que hotéis são muito mais caros você consegue algum hostel alguma guest house mais ou menos por esse preço lá no centro de Lisboa mas é um pouco mais caro você paga em torno de 50 euros aí em um hostelzinho no centro de Lisboa enquanto uma guest house um hotel você paga aí não um hotel uma guest house você paga em torno de 40, 45 e nos hotéis aí a partir de 65 euros lá no porto tá bom? então hospedagem assim eu acredito que você consiga alguma coisa mais ou menos no mesmo valor tá bom? o que não é tão diferente aqui em Évora em Évora o meio de hospedagem eu acho até um pouco mais caro pelo tamanho da cidade então aqui em Évora a base de um hostel é 40, 45 euros em Évora sabe? um hotel fica aí seus 55 60, 70 é claro que tem hotéis aí 4, 5 estrelas que custa muito mais caro mas os meios de hospedagem aqui em Évora comparado a essas grandes cidades eu acho aí um pouco mais caro por isso que me surpreendeu também os preços do meio de hospedagem lá no porto lá no porto eu me hospedei em dois meios de hospedagem diferentes o primeiro eu fiquei numa guest house as duas ficavam a uns 10 metros um do outro ficava super próximo tá? então primeiro eu fiquei numa guest house tá? que é como se fosse uma pensãozinha muito boa gostei muito ficou lá na rua 31 de janeiro que é uma rua alta né? que você descendo dá já pra ali pra Avenida dos Aliás você sobe mais um pouquinho dá ali pra Torre dos Clérigos então assim a região foi uma região muito boa próximo da praça da batalha eu paguei 35 euros foi o quarto tá? fora as taxas turísticas mas eu paguei 35 euros em um quarto super bom não tinha banheiro dentro do quarto mas era tipo do lado era o quarto mas dentro do quarto tinha uma piazinha e um bidê né? eu achei super bom a localização era maravilhosa por 35 euros tá bom? e depois eu fiquei também em um hotel que ficava super próximo e que a diária do hotel custa aí 65 euros tá bom? mas aí já era um hotel já era uma coisa um pouquinho mais chiquezinha né? mas eu não ligo pra isso normalmente eu sempre fico nas guest houses tá bom? mas aí eu gosto eu quis mudar um pouquinho pra poder conhecer aí esses dois tipos de hospedagem lá no porto tá? mas basicamente é isso eu não vim aqui dar preços de moradia porque eu ainda não moro no porto quem sabe um dia não sei mas em termos de aluguel em termos de contas e tudo mais eu não posso dar a minha opinião porque eu ainda não vivi isso eu sei daquilo que eu ouço daquilo que eu pesquiso mas eu não vivo então eu preferi trazer pra vocês alguns valores mais como turismo mesmo né? então se você vai como turista se você quer saber mais ou menos quanto você gasta aí por dia é mais ou menos esse valor tá bom? um café da manhã com direito a de repente um café bolo e um misto por exemplo você paga em torno de 5 euros também não mais do que isso também é muito barato e um almoço foi o que eu falei entre 4 e 7 euros um almoço ou uma janta aí nos textos do porto então eu acho muito bom achei esse um custo de vida muito bom pra turismo então eu não imagino que pra morador seja tão diferente normalmente o turismo é muito mais caro né? porque normalmente se cobra mais pro turista né? então as coisas são um pouquinho mais diferentes então se eu achei esses valores pra turismo assim em conta eu acredito que morar no porto claro que não tão no seto do porto mas ali na redondeza do porto não seja tão caro assim sem dúvida é muito mais barato do que a Lisboa então o porto é cerca de 10% mais barato do que a Lisboa sem dúvida e não pede pra Lisboa por nada porque ele tem uma estrutura maravilhosa porque ele tem tudo de uma cidade grande então tem um transporte muito bom tem muitos atrativos tem muitas oportunidades culturais tem muitos shows tem muito tudo tem muita coisa pra fazer no porto mas não tem aquela grande dimensão de Lisboa por exemplo tem aquele aconchego de cidade menor então pra você que tá pesquisando em uma cidade pra morar eu acho que o porto as regiões ali ao redor do porto aquela cidade também ao redor do porto pode ser aí uma boa opção tá bom então essa foi a minha opinião sobre o porto deixa aqui a sua opinião se você conhece se você mora no porto o que você acha você concorda comigo não concorda acha que o porto é uma cidade barata não acha o que você acha deixa aqui embaixo a sua opinião e claro não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito nos ajude a chegar aos 10 cá tá bom e também deixe seu joinha e me acompanhe também lá no IGTV tá bem também tô por lá trazendo novidades pra vocês lá eu vou trazer um conteúdo que vai complementar o canal mas são conteúdos diferentes então vou trazer notícias do dia a dia vou trazer algumas dicas rápidas tá bom dicas sobre Portugal coisas que acabam de acontecer coisas mais imediatas sem tanta lenga-lenga sem tanta demora coisas bem mais rápidas mesmo tá bom então me siga lá o meu Instagram é arroba turismologapelomundooficial e me acompanhe lá no meu IGTV tá bom então um grande beijo e até o próximo vídeo tchauzinho 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 tchauzinho